Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. O ex-candidato ao governo do estado, Jardel Voni Nogueira, foi preso aqui na capital. Os detalhes com Fred Rocha. O ex-candidato ao governo do estado, Jardel Nogueira, foi preso por volta das 10h30 da noite na avenida Torquato Tapajós durante um patrulhamento da Força Tática. Os policiais decidiram parar o carro em que ele estava. Durante a abordagem, o ex-candidato ficou nervoso. Aí a suspeição ficou ainda mais reforçada. Quando os policiais decidiram olhar o porta-luvas do veículo, verificaram que havia um fundo falso. Assim que o material foi retirado, encontraram uma arma calibre .38. Jardel foi levado para o 10º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e também por receptação, já que o revólver foi roubado de uma empresa de segurança. Jardel continua preso no 10º DIP e daqui a pouco deve passar por audiência de custódia. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Obrigada, Fred. A Lei Orçamentária Anual foi votada e aprovada nesta terça-feira. A sessão que encerrou as atividades da Assembleia Legislativa este ano foi marcada por muita polêmica. O repórter Alisson Mota acompanhou. Diferente do que aconteceu durante a manhã desta terça-feira, todos os deputados estavam presentes no plenário quando a sessão foi retomada, às três da tarde. Os parlamentares voltaram a questionar algumas emendas ligadas ao orçamento, o que deu início a uma discussão entre o presidente da Casa, deputado Davi Almeida, e o deputado José Ricardo, do PT. Por volta das cinco horas da tarde, o presidente da Assembleia suspendeu a sessão por quase uma hora e meia. Já no início da noite, os deputados aprovaram a lei orçamentária com as emendas previstas para a segurança pública e saúde. O orçamento do governo para 2018 passa a ser de quase 15 bilhões e meio de reais. A gente pelo menos conseguiu assegurar recurso para o escalonamento da polícia, fardamento dos policiais militares e bombeiros, e recurso para a promoção também dos policiais militares. Então, pelo menos parte da segurança pública vai ser contemplada. Já a emenda que previa a data base e o reajuste salarial para os professores da rede estadual de ensino não foi aprovada. Ano que vem vão ser quatro anos que os servidores do Estado não têm uma atualização dos seus salários. Depois do fim da sessão, os professores que assistiam tudo na galeria da ALI ficaram revoltados com a decisão dos parlamentares e fizeram uma manifestação na frente da Assembleia Legislativa. Houve confusão e o trânsito ficou lento na área. Desde já anunciamos que o início do ano letivo vai ser muito complicado para o governo do Estado. Senhor Amazonino, nós mandamos uma mensagem. Este início de ano vai ser complicado para o senhor. Secretário Estadual de Educação, governo do Estado e os três poderes constituídos terão uma categoria em pé de guerra. E José Melo deve deixar o centro de detenção provisória na BR-174 até o fim da manhã de hoje. A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária e cumpre uma determinação do juiz Ricardo Salles, a terceira vara da Justiça Federal, que revogou na noite de ontem o pedido de prisão temporária de Melo. O ex-governador foi preso na semana passada, acusado de participar de um esquema de propina e desvio de verbas da saúde do Amazonas. E ainda na noite desta terça-feira, o juiz federal, o Enderson Pereira, pessoa, converteu a prisão preventiva em domiciliar dos ex-secretários Afonso Lobo, da Fazenda, e o Wilson Alecrim e Pedro Elias, ambos da saúde. Segundo a decisão, os três vão poder deixar as casas com autorização judicial e terão que entregar os passaportes à Justiça Federal em até 48 horas. E depois do Natal, aumenta o número de clientes que vão às lojas para trocar produtos. Mas é preciso ficar atento, porque por lei, as lojas não são obrigadas a fazer essa troca. No período do Natal, é comum presentear familiares e amigos, principalmente com roupas e calçados. E em muitas vezes, quem ganha o produto acaba trocando. Dona Maria foi uma delas. Foi presente para outra, para a mãe dela, né, mas só que... Vim trocar. Eu vim trocar, porque ela não usa a auto. Aqui, a orientação é apresentar a nota fiscal. A gente pede a nota fiscal, o cupom fiscal, mas se não tiver o cupom fiscal, a empresa tem uma metodologia que o produto a gente conhece, tem um código de barra da loja, a gente autoriza a troca para fidelizar o cliente. Já em casos de defeito, eles primeiro analisam se foi de fábrica ou mau uso por parte do consumidor. A gente analisa, se for um defeito de uso, não tiver condições de troca, nós não fazemos a troca. Se for defeito de fábrica, tem que estar com o cupom fiscal, para a gente passar para o representante, para a fábrica autorizar a troca e repor o produto. Nesta loja de roupas, a troca não é permitida para alguns produtos. Nós fazemos todos os tipos de troca, só não peça íntima e vestido de festa. Já para presentes, a nota fiscal não é exigida, basta apresentar a embalagem da loja. Nós sempre perguntamos, é para presente, nós vamos dar a embalagem da loja. Aí pode trazer na embalagem que nós fazemos troca também. Sem a nota? Sem a nota. Pois é, a política de cada loja é diferente, mas por lei, elas não são obrigadas a trocar produtos que não apresentem defeito. Qual é a dica nesse momento principal? Perguntar da loja, caso o atendente não informe, perguntar se há política de troca, ou seja, se tem prazo para trocar, quantos dias são, quais são as condições, se são por todos os produtos ou se são por produtos delimitados. E claro, sempre, sempre guardar a nota fiscal. É muito importante, essa é a sua principal garantia em relação ao produto. Mas se o produto for promocional, a loja precisa avisar o cliente se faz a troca. Mas se isso não acontecer... Caso esse estabelecimento se recuse a realizar a troca desse produto por outro, ou enfim, estabeleça alguma condição que não ficou clara no momento da compra, você pode vir até o Procon e fazer a denúncia dessa loja, desse estabelecimento, que nós iremos atuar, fiscalizar, enfim. Se a compra for feita pela internet, o prazo para trocar o produto é de sete dias, a partir do momento em que o consumidor recebe a mercadoria. A gente volta a falar com o Fred Rocha porque o jovem foi assassinado na zona sul de Manaus. E a suspeita é que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Fred. Quem disse o Gabriel Menezes de Marialvo, de 18 anos, foi assassinado com vários tiros aqui na rua Passo Fundo, no bairro Crespo, na zona sul da cidade. Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta das sete e meia da noite. Dois homens chegaram em uma moto e já chegaram disparando. Quem disse o ainda tentou fugir pela lateral de uma mercearia, onde nos fundos passa um igarapé. Mas os criminosos o seguiram e lá dispararam outras vezes contra a vítima. Familiares ainda o socorreram e levaram ele para o hospital e pronto-socorro, 28 de agosto, onde já chegou sem vida. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal. Já se sabe que quando era adolescente, Kentsu tinha passagem na delegacia especializada em apuração de atos infracionais por roubo, onde cumpriu medida sócio-educativa. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A suspeita é de que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Fred Rocha para o Boletim em Tempo. Obrigada, Fred. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, no programa Agora. A gente se encontra já já. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui.